E aí jogador, beleza galera? Bem-vindo a mais um vídeo do canal E é o seguinte galera, estou de volta aqui em Assassin's Creed Odyssey E eu quero mostrar pra vocês uma recompensa que eu acabei de adquirir aqui na Ubisoft Club Que é a armadura Macênica e o Corsair Macênico, beleza? Que a gente pega lá com os pontos do play na Ubisoft Club como uma recompensazinha bacana E eu quero mostrar essas armaduras pra vocês e o Corsair também Então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos lá no nosso inventário pra gente equipar essa armadura e mostrar pra vocês Detalhe por detalhe aqui da nossa armadura nova aí Beleza, então a gente vai começar aqui com o peitoral, o torso Então tá aqui ela galera, peitoral micênico, né? Micênico magnífico É um equipamento raro Não é tão poderoso, mas até que dá uma ajudinha no começo do jogo aí, né? Ela é elegante, a armadura é elegante Ela é verde Os detalhes dourados ali, ó Beleza, hein, mano? Cadê a outra parte dela aqui? Aqui, cinto micênico magnífico Magnífico, muito show Olha só galera Vamos equipar Vamos deixar o Alex mais picão do que é Com essa armadura show aqui Cadê? Ah, tá aqui, pronto Beleza Grevas Grevas micênicas, tá bem? Equipando Dali dá mais 5% de dano de guerreiro E 3% de dano com lança Então pra usar a lança aqui já é uma boa, né? Daqui também Aqui já muda, ó Ó, mais 1% de chance de crítico, né? Agora vamos pros braços Beleza, braçadeira Beleza, falta só o capacete agora, né? Capacete aqui é loucão, velho É loucão É uma micênica aí, olha só, cara Beleza, mais 5% de dano também Crítico aí E mais 5% de dano de guerreiro Muito doido Eita, meu, o cara tá doido Olha aí, ficou monstruoso, ó E por fim, galera Eu também recuperei o corcel Aqui ele, ó O corcel micênico Tem umas armas lá pra pegar também Mas eu não me interessei muito não Esse aqui é mais show Fiquei mais interessado pelo corcel Essa armadura Então a gente Tá equipado aqui Vou botar uma arma aqui pra combinar, né? Essa aqui Essa aqui parece que é dourada Essa arma aqui é dourada Beleza É equipado aqui Vamos dar uma olhadinha agora Olha aí, galera Que doideira, mano Muito show, né? Armadura aí, micênica Macênica Macênica ou micênica? Não sei agora, esqueci Doideira Você pode adquirir aí, galera Com pontos do play Na Ubisoft Club Se tiver jogado outros jogos aí, né? Da Ubisoft Fica lá cadastrado Teus seus pontinhos E é só recuperar lá, beleza? A gente vai dar uma olhadinha aqui No modo foto Ficar mais perto aqui Do Alex Beleza Muito massa Mais uma armadura aí Pra coleção Deve ter muito mais, né, galera? Deve ter várias armaduras, né? A gente vai pegando aí No decorrer do jogo Muito show Vai jogando Vai pegando aí As armaduras Então tá massa aí Tá massa aqui, ó Já vai uma fotinha aqui Não vai uma fotinha? A fotinha da capa aqui, ó Olha aí Que beleza Até bater, cara Vai ficar Uma capa aqui, ó Pera aí Vamos dar um Jeitinho Um jeitinho Assim, ó Pronto Tá lindo Só um pouquinho Mais pra cá E Beleza Batemos nossa foto aí, ó Olha a cena Olha a cena Olha o bichão Confundindo com a cena ali Beleza Agora vamos chamar Nosso cavalinho, né? Tem um corcel também Pra mostrar pra vocês E aí, cara Que é isso aí, cara Na cabeça dele Olha a armação Eita Uns treca aqui As trancinhas amarradas, galera Olha só Olha aí As trancinhas amarradas O cavalo fresquinho Olha O corcel Macênico Também dá pra pegar lá Nobisoft Club Então é isso aí, galera Só mostro pra vocês Esse aqui Esse Pacotezinho, entre aspas, né? Pra pegar de Com pontos do play Bem dizer de graça, né? Você vai lá e pega Recupera, resgata E joga aí Na sua jogatina Armadura foda Então é isso, galera Vou ficando por aqui Espero que tenha curtido Se curtiu Deixa aquele velho like lá Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E valeu!